Oi pessoal, eu vou fazer junto com vocês um dos padrões rítmicos do choro que vocês já aprenderam ou estão aprendendo. A gente vai usar as duas mãos e usar a parte do peito também, né? Do tórax. Então, a gente faz assim, um, dois, um, dois. Percebam que a gente faz os dois toques no peito e os dois com os estalos. Então, repetindo. E agora, para ficar melhor, você pode usar acompanhando alguma música ou tentando acompanhar essa música também, cantando e tocando e usando a percussão corporal. Um, dois, um, dois. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só praticar. Agora a gente vai fazer o mesmo padrão, só que um pouquinho mais acelerado. Vou fazer lentamente para vocês acelerarem depois. Fica assim. Agora a gente vai fazer rapidinho. Tchau. 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 Tchau.